Vamos lá só, para aí Ai Joaquina, a azul é o meu peito Sintura fina, a rosalinha no peito Ai Joaquina, cada vez os teus olhos no chão E se encontras, o chão não é o coração Amarela é ouro e branco e branco e branco Quem tem nada a boca é de quem me mata Amarela é ouro e branco e branco e branco Quem tem nada a boca é de quem me mata Quem forneu, quem forneu o gatinho E na janela, a tua janela é um braço E eu te desço, e eu te desço, tu me engino E a tua hora, a tua hora é de quem me mata Amarela é ouro e branco e branco e branco Quem tem nada a boca é de quem me mata Amarela é ouro e branco e branco e branco Quem tem nada a boca é de quem me mata Amarela é ouro e branco e branco e branco e branco Amarela é ouro e branco e branco e branco e branco e branco Quando te vejo, quando te vejo, já que irá Meu coração, coração a saudar Diz uma luva e branco e branco e branco Quem tem nada a boca é de quem me mata Amarela é ouro e branco e branco e branco Avala! Quando te vejo, quando te vejo, Juquinha, meu coração, meu coração a salvar, diz-me que linda, diz-me que linda tem-me, ai, ai, para eu, para eu confessar, Amarelo é ouro, em branco é prata Enfernal da boca no cano mata Amarelo é ouro, em branco é prata Enfernal da boca no cano mata Amarelo é ouro, em branco é prata Enfernal da boca no cano mata Amarelo é ouro, em branco é prata Enfernal da boca no cano mata Amarelo é ouro, em branco é prata Enfernal da boca no cano mata Amarelo é ouro, em branco é prata E na boca ele cai-mata Amaral é ouro e branco é prata Enfernal da boca de cano alta Amaral é ouro e branco é plantina Enfernal da boca da minha joaquina Passa o brulho! Nossa, muito obrigado! Agora vamos uma mais devagarinha aqui para o nosso amigo Já vai Música 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 Naquela janela virada para o mar Música Já vamos a essa, já vamos a essa. Aqui não falta nada. Vamos lá pessoal, este agora é para abanar o esqueleto. Vai lá. Ainda não é a sua. Vamos lá. Obrigado bebê. Ainda não é a sua. 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 Boa! Vá, vale, vá! Pode esperar só uma música? Pode ser? Obrigado! Agora a próxima música eu gostaria de dedicar ao Filipe e à sua mamã, a Catarina. Filipe está hospitalizado no Feial, na ilha do Feial, nos nossos Açores, com as melhoras. Como eu sei que vocês gostam muito de dançar, uma recuperação rápida, e agora dançar toda a noite e toda a tarde. Vamos lá pessoal, mais uma! Agora toda a gente a dançar! Solta-te, liberta-te, abre as asas e solte-as o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te, a manada olhada por junto, que a Deus não poderá mudar. Vamos lá! Vou deixar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vou deixar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quando te perguntam se estás cansada, sem te sentes apaixonada. Catarina, é verdade! É uma verdade, toda a gente sabe. Coração que ama não tem idade. Vem, vem! Por isso bem que sabe bem, porque ninguém que a gente tem a punir. Vai sentir o corpo sempre a sorrir, esta noite verde. Vou deixar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vou deixar, vou dançar, vou até me pensar, toda a noite, toda a noite. Oh, Catarina! Mete um flip para bater o pé assim, vá lá! Toda a noite! Iremos a par do! Pode ser? As horas rápidas! O energia que terminou para vocês! O energia que terminou para vocês! Oh, oh! Ah, ah! Quando te perguntam se estás cansada Se não é de ser desamaixonada É uma verdade que toda a gente sabe A esperança que ama não tem dado Por isso vãs-te, sabe bem Por isso vãs-te, a gente vem A flor e faz sentir O que eu vou sorrir esta noite Vou beijar, vou dançar Não me cansa toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Não me cansa toda a noite Toda a noite Esta é a energia para o Filipe O sol sente-te, inverte-te A avançar-se no sonho do futuro Para saborear Só para ti O que eu quero estar Não há nada melhor do que os outros A todos poder aguardar Vou beijar, vou dançar Vou beijar, vou dançar Toda a noite 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 Vou beijar, vou dançar Vou beijar, vou dançar Toda a noite 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 Toda a noite